O Abel que você citou, primeiro que ele tem uma façanha gigante, ele tá tendo tempo pra trabalhar. E o Palmeiras comprou a ideia dele. Mas ele teve resultados, porque também se não tivesse... Mas antes dos resultados, ele pegou um time que vinha do Lucha, que vinha do Cebola, e no início ele deixou o time andar ainda com características do trabalho do Luxemburgo e do Cebola, que assumiu. Ele deixou. Ele levou um tempo pra assumir as suas principais virtudes, características, o time do Abel, e ele apanhou no início. O time do Abel não era um time confiável no início, mas o Palmeiras deixou o cara trabalhar. Compraram a ideia dele. É que no primeiro ano também ele já ganhou a Libertadores, né? Ele chegou em 2020. Ele chegou em 2020, ou no final de 2019? Acho que foi 2019. Foi 2019? Porque ele ganhou do Santos, porque foi a final. Acho que foi o início do ano. O início de 2020. Sim, o Lucha tinha preparado o time já pro Paulista. No primeiro ano que ele tava, ele já ganhou a Libertadores. Isso mostra muito também sobre acreditar. O Tite, ele teve a oportunidade de continuar depois do Tolima. E ele continuou, o André Sanches até contou isso aqui na bancada quando ele veio. Porque simplesmente haviam apenas seis dias que ele tinha chegado no clube. Não tinha como demitir o cara. Só que ao mesmo tempo todo mundo já queria limar ele. Ele foi, teve uma manutenção do técnico, o Tite continuou e depois ganhou a Libertadores. E onde tá escrito que tem que ganhar sempre? Cara, tem dia que o Palmeiras também não vai jogar bem. E paciência. Eu fui eliminado ano passado na Copa do Brasil, foi pro CRB. Não foi isso? Sim. Tipo, o Palmeiras. Campeão de duas Libertadores, campeão de tudo nos últimos anos. Uma hora você não vai ganhar tudo. E paciência, o negócio é você comprar a ideia e deixar trabalhar. E deixaram, o Palmeiras fez muito bem. Blindou, o técnico tem um conceito muito claro do que ele quer. E ele conquistou o Vechar e ele conseguiu passar as ideias dele pro elenco. O elenco abraçou o técnico. Eles entenderam o que a Bel queria. Eu lembro que uma vez foi contra, depois da final do Flamengo da Libertadores. Eu não lembro qual o jogador do Palmeiras falando isso, nem lembro aonde, perdão. Mas ele falou assim, que dois meses antes, ele falou, vocês acreditam em mim? Confia em mim? Eu tenho um plano. E ele surpreendeu na final. Ele estudou pra caramba. O cara que estuda e o que o pessoal não entende. Ah, o Palmeiras não é um time que ataca, não é um time agressivo, é um time retranqueiro. Cara, o Abel estuda o bendito do adversário. E por que você tem que jogar só de uma forma? Ah, o Flamengo do Jorge Jesus funcionou assim. Bacana. O Abel joga de outra forma. O Corinthians teve época que 1x0 era goleada. Então, futebol há várias formas. O Atlético de Madrid é um time do ferrolho danado. Cada um entende como funciona e tá tudo bem. Por que que defender não pode? Se defender e você trabalhar na bola bandida, aquela bola que escapa e vai lá e é 1x0, bacana. É que eu acho que é fácil. O sistema defensivo faz parte do futebol. Só que você vai ter que aguentar 90 minutos o cara alugando o teu campo. Sim. Tá dentro? É que eu acho que assim, a gente procurar motivos para criticar o Abel é difícil. Não tem, de fato. Ele é chato. Mas aí, por exemplo... Mas aí, por exemplo... É, então... Quando ele quer, ele consegue. Então, mas aí se a gente for pegar os técnicos brasileiros, a grande maioria mesmo, a gente gosta de analisar muito o legado que ele deixa para o clube. Vou citar o exemplo do Rogério Senna no Fortaleza. Ele fez uma reformulação no Fortaleza. E hoje o Fortaleza tá na Libertadores muito pelo trabalho do Senna ali naquele... O Senna entregou um trabalho bem feito ali para o Voivoda. O Voivoda só completou. Tchau, tchau.